Aqui, no capítulo 12, aí já, no capítulo depois, porque esse anterior aqui é o capítulo 11 do Código de Trânsito, é o que trata do certificado de registro. Esse aqui, o capítulo 12, trata do licenciamento, que é o CRLV ou o CLA, tanto faz. Aqui fala, olha, no artigo 131, o certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado vinculado ao certificado de registro no modelo de especificação estabilizado pelo CONTRAN. E aqui, falando no parágrafo 2º, o seguinte, o veículo somente será considerado licenciado quando quitados os débitos relativos a atributos, que vocês já viram aí, PDA, DPVAT, taxa de emissão desse documento. Também não pode ter multas de trânsito nem multas ambientais vinculadas ao veículo. Bacana? Então, pronto, aqui eu mostrei no código que existe diferença entre licenciamento e registro. Bacana? Então, está aí, se quiser até a nota, o artigo 123, no capítulo 11, é o que fala do registro. E o 131, no capítulo 12, é o que fala do licenciamento.